Maravilhoso! Ah, Portugal, show! Gostou dessa apresentação? Eu amei! Apaixonado! Me falaram assim, ah, você vai bater um papo com o Pedroca Monteiro. Eu falei, sim, bater papo porque eu não sei fazer a coisa da entrevista, eu acho muito formal, principalmente quando me deram essa ideia pra colocar no estúdio, sentadinho e tudo mais. Eu falei, vou levar o Pedroca pra um lugar onde ele se sinta à vontade pra bater um papo comigo. Que lugar é esse? Supermercado, você gosta? Eu amo supermercado! Então vamos, supermercado, Pedroca! Vamos! É no í3! É no í2! É no í1! Vinicinho, prepara. Bate o mercado! 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 Valter mercado! Errou! Bate o mercado! Valter mercado! Valter mercado! Segurou! Obrigado pelo carinho. Aqui eu tava ouvindo outra canção. Eu tô dando ruim. Vê se você consegue sentar direitinho neste carrinho. Amei. Você já fez isso? Super confortável. É muito confortável, né? Uma delícia. Olha, cadê? Olha, eu podia morar aqui. Super confortável. Foi feito com muito carinho. Daqui a pouco alguém empurra a gente e a gente sai no outro estúdio com onde você trabalha. Não vai que cola, é aqui direto. Vai que cola. Tem que passar hoje ainda. Rola que tal. Rola que tal? Rola que tal. Rola. É um bordão lindo, né? Rola que tal. Rola que tal. Mas o teu espanhol funciona bem? Funciona muito bem. Eu treinei muito, meu português. Eu só sei falar basicamente isso. Rola que tal. Ai, carajo. Ai, carajo. Ai, que merda. É um humor muito sofisticado. Sim. Estás bem? Estás bem. Muito bem. Muito bem. Amei encantam vocês. Rola que tal. Rola que tal. Rola está bem. Fala muito o bordão na rua. Rola. O tempo inteiro. O tempo inteiro é isso? As pessoas me chamam de rola. Meu Deus. Rola. Fala rola. Fala rola pra mim. Meu Deus do céu. Você vai muito ao mercado, meu irmão? Eu vou muito ao mercado. Cara. Quando eu não tenho o que fazer, eu vou no mercado. Sim. Eu vou ao mercado muitas vezes pra dar uma volta. Pra espairecer. Pra espairecer. Pra olhar as coisas. As pessoas do meu bairro me acham desequilibrado. No mercado, tu esquece o que tu saiu pra comprar. Esqueço tudo. E, às vezes, eu vou comprar um jantarzinho, assim, pra fazer. Normalmente, a gente esquece sempre alguma coisa. Esquece sempre alguma coisa. A gente nunca compra tudo. Sempre falta um negócio, a pessoa... Na hora de servir, tu fala... Faltou a páprica picante. Faltou a páprica picante. Faltou a páprica picante. Ele faz toda a diferença. E, geralmente, vai aquele amigo que é o que sabe cozinhar. Exatamente. Crítico. Crítico de comida. É. Eu tenho um amigo que cozinha muito bem. Ele vai lá pra casa. Aliás, ele tem muitas coisinhas que ele sabe bem. De coisa de comida, de viagem, vim e tudo mais, né? E, então, é uma pessoa que, quando chega na minha casa, eu falo... Pô, tem que ter um negocinho legal aí. Então, leva de presente. É, leva pra mim. Porque eu tomava com o André, meu amigo, que hoje trabalha comigo, um vinho que era colocado na garrafa pet, que, segundo o senhor, ele tirava de um barril que vinha do Rio Grande do Sul. É, claro. Só que ele pegava a garrafa pet e levava lá pra dentro da casa dele. Eu falava, mãe, o barril tá onde? Ele tá lá atrás. Meu irmão, esse vinho, eu já cheguei a ficar com o dente manchado uma semana. Escovava e nada saía. Eu tomava esse vinho que vinha do Rio das Pedras, que a minha amiga morava ali no Anil, passava lá, pegava. Porra, vinho, vinho mesmo da milícia. Vinha na Big Coke. Vinho da Big Coke. E a gente, e eu me lembro nem do sabor do vinho, eu lembro de quando ele saía o vinho. Já do gorfo do vinho. Que era aquele, ele saía queimando. Exatamente. Não era o tanino, era a mesma queimação que saía do vinho. É, 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 suco de uva com cachaça, deliciosa. Tu gosta de tomar um negocinho? Eu amo tomar um negocinho, cadê? Cadê? Aqui. Isso aqui é água. Nem quis pegar. Não curti, não curti, nem peguei. Tenho até alergia calorizó. Nem toco em água. E tu mistura? Eu misturo, misturo tudo. Eu começo com a cerveja, aí dou uma salpicada com uma cachaçinha, aí continuo a cerveja, aí me oferece um whisky, eu tomo um golinho, mas eu vou sempre salpicando com a cerveja, com uma cachaça... Cerveja é a padrão no ambiente. Cerveja é a cama que a gente faz. Sim, o resto é tudo... O resto é tudo só pra dar um brilho maior. Tu faz a compra do mês todo ou tu compra salpicado? Não, eu compro salpicado. Salpicado. Eu vou lá e compro uma porque eu gosto de ir todos os dias mesmo no mercado. Sim. Eu compro salpicado também. Vai faltando aos poucos eu vou botando, vai faltando aos poucos eu vou botando. E agora abri um mercadinho lá no meu condomínio. Delícia. Caríssimo. Tem isso aí, mercadinho de condomínio é caríssimo. Caríssimo. Aí eu vou lá e compro batata palha. Nossa, a extrafina. Tem extrafina agora, tem com sabor, salsa e cebola. Nossa, eu gosto da extrafina que eu comi uma batata que uma vez eu fiquei engasgado com uma. Acaba com o churrasco. Acaba com o churrasco que vem descendo rasgando, mas a extrafina em cima do estrogonofe... Delícia, viciado. Eu boto em tudo também. É, até com o macarrão eu boto. Caraca, o macarrão não é? É um eclógico.